Como é o seu processo de pesquisa e escrita de um romance histórico? Quais são as suas principais fontes e quanto tempo leva esse processo? Bom, eu quero falar em portuñol, mas o meu portuñol é muito mal, porque é um portuñol que eu aprendi em um seringal na Amazonia, quando eu estava fazendo pesquisa de Caminhos da Libertade, meu primeiro livro. Eu, para pesquisar, preciso echar a mão de tudo o que está disponível. Aí não tem que ter piedade, tem que ir aos arquivos, tem que ir por livros que tenham falado do tema, que tenham tratado do mesmo tema. Tem que entrevistar a gente, ou se não, a gente que tenha relação com a história que vai contar. Tem que armar-se de toda a informação, quanto mais, melhor. E, depois, há um processo que é mais difícil, que é o que me deixo e o que deixo fora. E há um consejo, que é um consejo muito sencillo, que é não querer contá-lo todo. Porque, às vezes, um se enamora de sua própria pesquisa, porque costou muito trabalho remontar o Amazonas. Eu mori com garimpeiros, mori com seringueiros, e tal. Quero expondo tudo, mas, às vezes, não há lugar para tudo. Então, são duas coisas na pesquisa. Reunir o máximo possível de informação e, depois, ser muito, muito exigente e rigoroso à hora de tirar essa informação, o que não vai ficar na história. E tem que perguntar-se sempre qual é o ponto da história que estou escrevendo. Sempre. Porque é muito fácil perder-se. É o mais fácil do mundo. E em muitos talleres que dou para estudantes de literatura ou gente que quer escrever, me dizem, é que me sinto frente ao computador e não se me ocorre nada. Estou bloqueado. E eu digo, é que se eu me sinto frente ao computador agora, tampouco se me ocorre nada. É que a escritura é a última parte de um processo que começa aqui. Se tu não te has informado, se tu não te fez a pesquisa necessária, seja para um artigo, para uma novela, para um livro de non-fixão, para o que seja, não vai sair nada. É impossível. Então, o mais importante é ler, empapar-se do assunto e, depois, escrever. Você começa a escrever durante a pesquisa ou depois? Esta é uma pergunta interessante. Eu, durante a pesquisa, não escrevo nada. Nada. Eu leio, tomo notas do que leio, para poder, depois, encontrar o que busco, o que procuro. Estou pesquisando de um ano a um ano e meio. E depois, quando já toda essa informação se há decantado na cabeça, já sinto a necessidade de começar a escrever. E quando começas a escrever, aí o único que funciona é o método e a autodisciplina. Porque isto, senão, não sai do livro. Porque é muito duro ao início. Tens que estar muito concentrado. E não sabes muito bem por onde começar. E a estrutura tem que sair bem desde o início. Porque senão, depois, você pode encontrar que, a meio caminho, das a volta atrás e não funciona. Tens que voltar a começar. Então, aí só funciona o horário. Eu trabalho quatro horas por a manhã e quatro horas por a tarde. E todos os dias, tac, 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 tac. E escrevo uma média de dois ou três páginas ao dia, se vai bem. E assim, pouco a pouco, chegas a as seiscentas. Ou as que faça falta. Mas é um trabalho de muito método. Porque tens que organizar toda essa pesquisa enorme que tens. E tu não podes ahogar-te. Tens que saber onde estão as coisas. Por isso, tem que ler sempre anotando. Para encontrar. Se não, te podes volver louco. Pires três horas. Dizendo, onde? Onde he leído isto? Só há uma coisa que é escrever. Até que termina o livro. E, depois, queda a terceira parte, que é a promoção. Como foi o processo tanto da pesquisa quanto da escrita para esse livro? Para esse livro, a pesquisa foi mais fácil. Por quê? Porque não é uma história que acontecia num siglo passado distante. É uma história do princípio do siglo XX. Depois, porque eu morei em Hollywood. Cinco anos. É muita coisa que eu já sabia. E depois, porque há muita documentação disponível. Foram bastantes meses, mas não tantos como em outros livros. E o que eu descobri, está no livro. São anécdotas incríveis que nunca tivesse pensado que tiverem ocorrido. O livro está trufado de anécdotas. E o livro é uma história verdadeira que ocorreu. Uma grande história de amor entre uma atriz española, Conchita Montenegro. Que foi a primeira atriz española em triunfar em Hollywood. E Leslie Howard. Que era o Ashley Wilkes de O que o Viento se levou. Que era um dos atores mais conhecidos da época. Uma história de amor difícil, porque ele estava casado. Era muito mais maior. E depois, uma história de amor. Com todos os ingredientes dos grandes romances. Porque se atravessou a Guerra Civil Española. E depois a Segunda Guerra Mundial. Em que Leslie Howard realmente demonstrou ser muito mais que um ator. Sino um héroe. Porque são essas pessoas que lucharam por seus ideais até o final. Não vou contar o final para não fazer spoiler. Neste ano, o início da Segunda Guerra Mundial completa 80 anos. O que torna Meu Pecado um livro ainda mais pertinente. Você acha que ainda existem histórias da participação da Espanha neste conflito. Que precisam ser contadas? Eu acho que as guerras são campos limitados de histórias. Ou seja, a Guerra Civil Española, por exemplo. É o tema da maioria dos livros que se escreveu na Espanha. Todavia hoje. Casi 100 anos depois. Bom, 80 anos depois. A Segunda Guerra Mundial, ainda. Por que? Porque são histórias onde o conflito dramático das pessoas é mais visível. E então tem muito jogo. E depois, porque essas guerras têm levantado perguntas que ainda não somos capazes de contestar. Como é possível que o ser humano, branco, europeu, tan civilizado como o creíamos, tenha chegado aos extremos aos que se chegou com os campos de concentração dos nazis? Por exemplo. São perguntas que provavelmente nunca tenham uma contestação satisfatória. Mas a literatura faz o possível por tentar encontrar uma resposta que nos ilumine sobre a natureza de o que somos realmente como seres humanos. E para isso serve a literatura. E para isso serve a história. A história serve não tanto para saber o que aconteceu, que também, mas porque o que aconteceu tem uma repercussão e nos fala a nós sobre o nosso presente. Nos ajuda a entendermos melhor, a saber melhor quem de verdade somos. Grandes romances históricos contemporâneos têm como foco o protagonismo feminino, resgatando a história de mulheres que foram subestimadas pela história tradicional. O que te atraiu na história de Conchita Montenegro, que fez com que você a escolhesse como personagem do seu romance? A história de Conchita Montenegro é uma história que encerrava um misterio. O misterio de porquê ela decidiu apartar-se do mundo 50 anos antes de morir. De ser uma mulher com uma vida pública muito intensa, uma grande atriz, celebrada, passou a querer viver no anonimato mais absoluto. Não deu uma entrevista em 50 anos. E eu queria saber o que havia passado. Por quê? O que acontece? O que acontece na cabeça de uma mulher que, como Greta Carbo, decide viver completamente no anonimato e não ser reconhecida? E esse foi o ponto de partida do meu interesse por Conchita Montenegro. Como uma atriz que, em 1943, na España, era das mais conhecidas, minha avó me falava dela, hoje, ninguém se acuerda dela. Por quê? Como é possível? E é isso que você descobre lerendo meu pecado. Que ela sentia que seu pecado não o havia pagado, digamos. Ela deu uma última entrevista, confesando as razões por as que Leslie Howard veio a Espanha por última vez, e falando por primeira e única vez de sua história de amor com Leslie Howard. Então, a partir daí, a partir desse material, a partir daí eu pude... Me interessou saber realmente o que havia passado. Como é o Javier leitor? Você já leu autores brasileiros? A ver, eu sou muito perezoso para ler. Leio, mas não sou um grande leitor. Agora estou lendo um livro muito interessante de um autor brasileiro que se chama Cuenca. Um novelista jovem que me está interessando muito. Como venia a Brasil, queria ler algo brasileiro. Releio muitos clásicos. Por exemplo, para Conchita Montenegro, volví a ler a Pust. Por quê? Porque Pust faz um análisis de psicologia feminina que é eterno. Que é... Que é... Que é... Que sigue sendo válido. Volví a ler a Flaubert, Madame Bovary, os matizes de psicologia feminina. Então, um sempre lê e lê o que ele sempre lê. Eu sou aluno do liceo francês em Madrid e no liceo francês nos ensinou e nos obrigou a ler os grandes autores franceses do século XIX. E eu leia a Flaubert, a Balzac e a minha emoção ao descobrir a Emile Zola foi enorme quando tinha 15 anos, porque era esse compromisso social, essa coisa que tinha Zola. E a mim me quedou muito de tudo isso, o reconheço a hora de escrever. Depois, por suposto, eu leio de tudo, desde autores norte-americanos até españoles, franceses, porque leo em francês. Sou um leitor que ha habido de coisas muito diferentes e muito eclécticas. Também leo muita história, livros de história. Os historiadores ingleses, que escrevem uns livros de história brilhantes. Também leo não ficção. Também me interessa muito. Então, um pouco de tudo, mas não tenho assim, digamos... Sou fã de algum autor muito conhecido na Índia, que se chama William Dalrymple. O resto é o que se apresenta. Quais são os seus próximos projetos? Você sabe que isso dá mala suerte falar dos projetos. Então, sim, tenho uma ideia, mas não é uma ideia precisa ainda. Eu acho que aqui, em dois ou três anos, sacarei outro livro. E também tem que ver com a cultura portuguesa. E aí Legenda Adriana Zanotto